Eu sou a viola de lindo, a alegria do sertão Para o povo que eu canto, eu não sou decepção Para a mulher que me ama, eu não sou desilusão Longe dela sou saudade, perto dela sou paixão Na igreja sou um santo, na mata sou um leão Para as crianças sou um doce, para quem erra sou perdão No garimpo sou diamante, sou o zap na trucada No terreiro sou o chefe, despacho na encruzilhada Sou foguete no espaço, nos versos eu sou poesia Cantando falo meu nome, sou o caboclo ventania Sou veneno e sou remeto, pra qualquer ocasião Para o forte sou a lei, para o fraco proteção Na guerra eu sou a morte, não tem outra solução Na justiça sou verdade, não troco de opinião Sou pancada e sou cadeia, para o covarde ladrão Sou castigo e sou carrasco, pra quem matou sem razão No garimpo sou diamante, sou o zap na trucada No terreiro sou o chefe, despacho na encruzilhada Sou foguete no espaço, nos versos eu sou poesia Cantando falo meu nome, sou o caboclo ventania Cantando falo meu nome, 63ou o체가 Noudible e tristeza Cantando falo meu nome, crupo e siblings